Olá pessoal, a limpeza de galerias pluviais e a implantação de um sistema de drenagem reduziram os alagamentos em dois conhecidos locais de inundação na zona noroeste. Com as ações da Prefeitura, a Avenida Martins Fontes, perto do número 465, e o bairro Castelo, próximo ao caminho da divisa, não registraram problemas graves de alagamentos. Comemorando o mês do servidor, os funcionários da Prefeitura participam neste domingo do Dia da Família, uma confraternização com atividades esportivas e culturais no Complexo Esportivo Rebouças. O evento começa às 10 horas da manhã. Mais uma vez, Santos é considerada uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Dessa vez, o reconhecimento veio com a divulgação do Índice de Responsabilidade Social, apresentado pela Assembleia Legislativa do Estado. A riqueza do município, a longevidade da população, além da escolaridade, colocaram Santos na elite entre as cidades do Estado de São Paulo. Essas e outras notícias você encontra no Santos Portal. Um bom final de semana para todos e até a próxima!